Pra quem vê o mundo preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu sou Logad, rapaziada Ah, 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 ah Só ativação geral, ah Aê, 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 ah Pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera E pra você não vou perder E pode ter certeza que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos e cê é brinquedo de diversão Nem vem entrar no parque, não aguento o parque Que cê não tem altura quando assunto é ataque Cê pode ver essa festa de estressar Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O que é que eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Cê é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo tranca-ru e dessa aqui não vai passar XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É deito e uma ova Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz triste ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zonço a testa Esse é o meu amor Até acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então esse é velho, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada 1 aos 600 me inscritos Tamo junto Obrigado geral pelo apoio pelo carinho, rapaziada E se for preciso pra minha subida você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender seu cursão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que aqui o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo seu Porque seu planetinha nem seu zen Tudo bem? Amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor, se levanta de novo Porque se abaixar não tem graça Tipo vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku, toma uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, a intenção é fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Oh 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assiste o todo Eu fui infinito e avante Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então entende tudo Mano eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a parafalto Eu tenho Dudu e Edu E agora Não mano eu espero Falou que não é igual Dudu e Edu Mas Chico Você é duro pra caralho Mas é doce igual bala de caramelo Ai Tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Com meu mano ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato Pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada Para cá Nada a ver Tá ligado nessa Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando mano Qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra Eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para, para, faça Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat Ô Krauk Desce eu te ensino Calma que o Dudu ri mano Porque só é quatro fit Não funcionou Porque o falso tá andando Tá ligado mano Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado tio E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma meu caralho Cê quer falar a verdade mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo praça Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se você que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas Tem que tocar Falou que eu sou playboy Tá ligado Só comprava mano Quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano Eu vou na batida O cara já arrima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda a rima repetir Eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo É cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah! Seu descriaçado Enfia porra no do seu carro E todos os seus amigos Que andam contigo Eu admiro Vocês são chato Por caralho Yeah Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua Um legado Que nunca acabou Meu mano Cê é escória Ah! O cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo A minha história Hein! Toda semana Algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs Que riu da gente lá Em 2014 De povo Olha aqui né Pelo Corrido no pescoço Né pelo tênis do meu pé É pelo mar de monstro E nós que é o monstro desse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar Meu nome eu não tô nadando Cê quer falar de corrente De boot Eu ganhei 20 mil Mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade Tá ligado Que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada Bolada Sabe por que que rima Agora eu te ataco? Cê falou que eu sei A sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro Que tá aqui na sua frente Eu percebi pô Cê sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encorso disso Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários Guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Amara que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizuno é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna humano Mais efeito Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Rapaziada Mas perfeito é aquele Que já tá todo no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz Pela fórmula Tá me brinquendo aqui De fura moletom Só que rimando pra mim Você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Não é moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo Eu piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça Eu sou a guarda-roupa Eu tiro a peça Do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo Esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas São Paulo Cê vira corintiano Hein? Não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já que você vira folha Já que o casinha é inchado Pela torcida Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixa nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 O Top 10 MC Se você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui